Boa tarde a todos. Eu me chamo Babalurixá Jeanário de Chango, a Bafelim. Sou Babalurixá do Ileaxé, afim ao bairro de Minocuella de Balme, onde há 38 anos eu venho ministrando o trabalho espiritual de força, de trabalho, de ajuda, de caridade à nossa comunidade. A Amazônia Real me pediu para falar um pouco sobre intolerância religiosa. Eu, em nenhum momento, graças a Deus, em minha comunidade, nunca passei por intolerância. Porque nossa casa, com um trabalho sério, com muito respeito, com muita força e fé no nosso orixá, a gente vem desempenhando e nunca tivemos problema nenhum. Ultimamente, a gente já teve alguns relatos de amigos nossos com intolerâncias, por toques, por obrigações feitas, que às vezes vão até de madrugada e as casas de candomblé são invadidas. E também, há pouco tempo, a nossa única queixa dentro do nosso axé é porque muitos filhos usam alguns aplicativos de carro. E os aplicativos, quando vê que são pessoas de religião de matriz africana, eles começam a querer evangelizar. E a gente tem anotado tudo, tem conduzido tudo com a questão jurídica, para que a gente possa entrar com esse documento durante o Ministério Público. mas, assim, a gente tem muita certeza de que o direito de ir e vir é muito importante dentro da nossa religião. Eu acho que, se as pessoas começarem a entender que a verdadeira religião é Deus e os orixás e todas as outras delominações são forças que a gente acredita, muita coisa não aconteceria. Muita coisa tomaria outro caminho. Então, as pessoas precisam entender isso. Jesus pede unificação. E nós também acreditamos que somos de orixá, que a gente, unindo forças, a gente consegue promover a igualdade, a paz, a força. Eu rezo muito a Oxalá, para que todos nós possamos entender que essa paz, ela precisa ser firme dentro do nosso mundo, dentro da nossa comunidade de Axé. Nós mesmos passamos por essa pandemia, ainda estamos passando, e parece que as pessoas ainda não acordaram para ver que a gente precisa melhorar cada vez mais. Não olhar só o próprio mundo, porque os sinais são grandes, não só de Deus, e dos orixás, e de tudo aquilo que a gente acredita, as forças da natureza. Então, eu deixo aqui esse pequeno relato e peço a todos que, quando o ser humano começar a aprender e a respeitar uns aos outros, tudo será diferente. Axé a todos nós, muita luz, que Obá Xambu, que é o dono da minha vida, possa trazer paz, saúde e prosperidade. Oxalá, possa nos cobrir com seu manto sagrado e abençoar todo o nosso Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro, para que todos nós possamos vencer cada dia. Axé para todos nós. Axé para todos nós.